Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui vou te dar dicas do terceiro movimento do Concerto em Lá Menor de Vivaldi que está no volume 4 do Suzuki. Bom, vamos lá então. Antes de começar as dicas, não se esqueça, clica aqui do lado, se inscreve no canal, ok? Deixe as notificações ligadas para você receber sempre vídeo novo. E a gente tem vídeo novo toda segunda e quinta aqui no canal ao meio dia. Falou? Deixe seu comentário aqui nos vídeos, comenta sempre que você assistiu um vídeo, o que você achou, qual que é a sua ideia, qual foi a sua experiência com isso, se você já aconteceu isso que eu estou falando no vídeo, tá bom? E vamos trocar ideia sobre isso também lá no meu Instagram. Eu respondo todo mundo que me escreve, abro caixinha de perguntas, você pode me inscrever lá. E o meu Instagram é arroba ricardosander, ok? Então espero você me seguir lá no Instagram para a gente bater um papo também. Vamos lá, dicas para o Concerto em Lá Menor, terceiro movimento, Concerto em Lá Menor de Vivaldi, do arranjo que está no Suzuki volume 4, última edição. Se você não está com essa edição, não adianta me falar que não tem nota aqui, que você não está encontrando, ok? Você precisa procurar essa edição para poder acompanhar as dicas que eu vou te dar. Os solos, mais uma vez, né? Os solos que tem, esse é um arranjo que tem aqui, que não é o original do Vivaldi. Então você vai ver que, às vezes, você tem a parte original do Vivaldi e não vai bater alguns solos. A parte original do Vivaldi é bem mais fácil do que essa daqui, tá bom? Então vamos lá, vou começar tocando aqui e vendo que eu posso te ajudar. Bom, primeira parte ali, cuidado, capricha nos estacatos e na dinâmica. Primeira vez forte, segundo piano. Sempre que tiver dois motivos, um motivo que se repete duas vezes, então presta atenção, o primeiro é forte, o segundo é piano. Isso faz toda a diferença na hora de você tocar. Então o primeiro é forte. E aí Tchau, gente. Ok, primeira coisa é lá quando faz... Cuidado que todo mundo quer fazer. Não, é... É da colcheia, começa... Pensa que o negócio começa na semicolcheia e termina na colcheia. Tá bom? Pensa nessa direção. Depois a gente tem o primeiro solo, que começa forte, piano, e ele entra num largamente, que nem aparece escrito, né? Dolce e largamente. Como que a gente vai fazer pra fazer esse Dolce e largamente? Vai subir, vamos sair do quadrado, sair um pouquinho do ponto de contato aqui no meio, vamos mais pra frente, e vai sair esse som, né? Então, ó... Então, ó... Ok? Então o largamente é isso E depois ali no compasso 37 Quando ele começa Você tem que calcular e estudar isso Diversas vezes ficar repetindo devagar Não só pelas notas Você precisa primeiro decorar as notas E depois essa chave Que tendo crescendo e decrescendo Você faz com a quantidade de arco Então é Tá bom? Tem que ir nesse sentido aí Pra ficar bonito Pra você dar a intenção que tem que ser Certo? Bom, partiu pra segunda página A gente tem mais um dout Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vai pra ponta do arco E aí entra no tute Aqui eu já falei sobre o tute Sempre é a mesma coisa Tá bom? Bom, depois a gente tem o outro solo Aqui que ele vem Vem no tute Esse solo aqui é dificílimo, meu amigo Dificílimo Dica Se não tiver no quadrado Usando pouquinho arco Você não vai conseguir fazer Ok? Dicas Como que eu estudei isso daqui Com o meu filho De nove anos Tá bom? Nove anos ele tinha Então quando a gente começou a estudar isso Então Pra fazer com uma criança Você tem que saber como fazer Cada compasso A cada compasso Você decora E treina milhões de vezes Senão você não vai dar certo Tá bom? Então ó Ou pode pegar a cada dois compassos Se você achar que dá pra fazer Certo? Mas não passe de dois compassos E aí você fica lá Até decorar Vai sempre até a primeira Nota do próximo compasso Tá bom? Que faz mais sentido E repete diversas vezes Outra dica A mão tem que estar funcionando Sempre com os dedos ali Meio na corda Preso Né? Pra fazer forma Olha pra minha mão esquerda Tá bom? Então estuda devagar Esse trechinho aí São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito compassos Pega dois compassos por semana Não tenha pressa Deixa muito bom Esse aí é um dos solos principais que tem Se não for o principal O mais difícil que tem nesse terceiro movimento aqui no Suzuki Tá bom? Então faça com qualidade Arca no quadrado Sempre pouquinho Ensina o seu braço As trocas de cordas Que vão acontecer A forma da mão esquerda Aonde que os dedos vão estar acontecendo E apertando Tá bom? Então você precisa treinar isso Não é só saber ler as notas e tocar Ok? O próximo Eu sugiro que você faça A mudança de posição pra segunda Né? Aqui Nessa parte Segunda posição Volta pra primeira Segunda posição Volta pra primeira Tá? É isso aí que vai acontecer nesse trechinho A mesma coisa Estuda devagar Tudo dentro do quadrado Tudo pouquinho arco Tudo articulado Tá bom? Nada de fazer Não, não é Tem que estar articulado isso daí Pra fazer esse tracinho acontecer Tá bom? Próximo solo Ele se repete no começo Né? Ali antes, né? Ah não, ali não é solo Desculpa É Tucci, né? Ah, aqui Você tem que fazer o dedo de alto Que tá marcado Tá bom? Não vai tentar fazer Não Não Usa o dedo 2 Onde tá marcado o dedo 2 Porque ele tem que ter um efeito Eu não sei se você consegue Perceber isso aqui Por causa do microfone Da câmera e tal Mas, ó Vou tentar Fazer pra você Sem o dedo, né? Com o dedo 2 Tá bom? Vai ficar esse efeitozinho De mi, 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 mi Mi com o dedo 2 Mi corda solta É a mesma nota Só que o timbre é diferente E dá um efeito Pra hora que você tá tocando E pra quem tá ouvindo Tá bom? Fica meio que um eco, né? Um negócio assim Diferente Tá bom? Próximo solo Dolce e Ligero O que a gente vai fazer Quando chega o Dolce? Ponta, né? E aqui entra o Tute Depois lá na frente Mais um Sol Isso é facinho demais, né? Não tem mais nenhuma coisa Depois ali tem um Tute Onde vai entrar um solo No final O último solo Bom, espero que essas dicas Possam te ajudar E que você possa melhorar O seu concerto E às vezes em algum trecho Que não tava ficando muito legal Com a dica que eu te dei aqui Pode ficar legal Estude devagar E pegue cada trecho desse Cada trecho de solo desse Gaste uma, duas, três semanas Se precisar Deixa muito bom Tem muita habilidade aí Tem muita coisa Você precisa de fato Estudar Repetir diversas vezes Cara, não tenta estudar isso aqui Se você não decorar Tá bom? É muito detalhe Você tem que estar com as notas decoradas Pra daí você estudar os detalhes Ah, pouco arco Ai no quadrado Aqui é ligadura Aqui não é Aqui tá indo daqui pra cá É o que o Ricardo falou É isso, aquilo Se você não tiver decorado Esquece Não tenta estudar isso daqui Tá bom? Se você gostou Deixa o seu comentário aqui Me segue lá no Instagram Arroba Ricardo Sangre E a gente vai conversando Trocando ideia Tá bom? Compartilha com todo mundo Que você puder Vamos levar quanto mais conhecimento A gente puder Pras pessoas Pra elas pararem de cair Na mão de picaretas Que tão aí na internet Tentando ensinar violino Tá bom? Muito obrigado E até o próximo vídeo